O sistema é bruto, o sistema é bando e agora um recado importante pra você que está em débito com o município de Lauro de Freitas, hein? Está acontecendo o PRD, o programa de regularização de débitos, é a oportunidade perfeita pra você ficar em dia com Lauro de Freitas. Fique ligado, aproveite descontos especiais na quitação de débitos e economize. É só ir à Secretaria da Fazenda da Cidade, Lauro de Freitas, e aproveitar os descontos de até 70% em multas e juros, hein? Isso mesmo, até 70%. Vale pra IPTU, ISS, TFF, outras taxas em atraso também. Fique ligado e aproveite pra se livrar dos débitos com a Prefeitura de Lauro de Freitas, com mais economia. E não se esqueça, sua contribuição ajuda a Prefeitura a melhorar cada vez mais a cidade de Lauro de Freitas. É uma oportunidade única em Lauro de Freitas, hein? É isso aí, meu amigo, é minha amiga! Ô, rapaz, ah, se toda cidade fosse responsável, fosse responsável como a Prefeitura de Lauro de Freitas, viu? Ó, eu mesmo me decepcionei muito com o prefeito Dinha de Simões Filho. Me decepcionei demais, demais mesmo. Acho, inclusive, que tem que mudar. A gestão pública tem que mudar. Porque o que tá sendo feito em Simões Filho, lá com os munícipes, é coisa de maluco. Pensei que ia mudar tudo e não mudou. Simões Filho tem que mudar. Como é, meu amigo Gomes, Gomes Nascimento, é isso? Na realidade, o nome dele é Oziel, né? Aí ele mudou Oziel pra Gomes Nascimento, pra ninguém ficar confundindo com o Oziel. Mas gosto muito dele e acho que Gomes Nascimento deveria ser candidato a prefeito de Simões Filho. Ele conhece o Simões Filho como ninguém nascido lá, trabalhou lá, não só como radialista, mas também como feirante. Conheço a história de Gomes Nascimento. Acho que ele deveria ser candidato a prefeito de Simões Filho. E tem todo o meu apoio. Pra mim, Gomes Nascimento deveria ser candidato a prefeito de Simões Filho. Essa é a minha opinião. Acho que tem que mudar Simões Filho. Do jeito que tá, não pode ficar. Não é isso mesmo? É, Budinho. É, papai. Manda um abraço aí pro meu amigo Gomes Nascimento. Manda, vai. É o Gomes Nascimento. Você é o cara de Simões Filho. É isso aí. Eu acho que tem que mudar. Gente nova na administração de Simões Filho. De Simões Filho. Por falar nisso, cadê meu amigo Batata? Chama a Batata aí. Vai, Brutinho. Alô, Batata. Cadê você, negão? Boa tarde, o Diabueno. É, meu amigo. Nós viemos aqui acompanhando a inauguração da Prata Vila Nova de Portão, aqui em Portão, no pé preto. Você não tá me vendo, porque eu estou aqui dentro do drone, pegando a carona. Bota aí, Rodrigo. Nós estamos aqui entregando, nesse momento, um equipamento de lazer pra nossas crianças. Mas também é um momento educativo. Eu queria agradecer a senhora também, a nossa diretora aqui, por tornar o Colégio de Vila Nova a tempo integral. A comunidade agradece. Estamos pensando em mais três salas lá, pra poder ampliar nosso espaço. E o Dr. Vidigal, vou te cobrar. Então, vamos pra cima, que a comunidade é merecedora e agradecida. Só que, parabéns a vocês, que a nossa meta é transformar todas as escolas em tempo integral. Quando a gente não consegue transformar a escola de tempo integral, a gente faz a educação de tempo integral, utilizando outras estruturas públicas pra dar acesso às crianças, aos nossos jovens, a utilizar esses outros espaços, das quadras, dos clubes, também pra poder ter, não só lazer, como esporte, cultura, em outros espaços, desde que ocupe todo o tempo da criança, todo o dia de ocupação da criança, com práticas educativas e educativas. Vereador Maurício Popó, vereador, o que o senhor quer dizer com a inauguração aqui dessa praça? Rapaz, isso aí foi uma solicitação de uma comunidade, que foi solicitada a mim, como vereador da comunidade, que ando aqui, vocês sabem, que eu sou de Portão, nasci de Criado aqui no município. A prefeita, de altamente, ajudou a gente, trouxe prontamente o parque pra comunidade. O pessoal tava reclamando muito as crianças saindo daqui pra outro lugar. Hoje em dia, não. Vão ser beneficiadas 700 crianças brincando dia e noite, em frente às suas casas. Isso é uma maravilha. Só a prefeita, a mãe é uma gramática, pra fazer isso. Prefeita, a comunidade agradece. E faça um apelo, que a população cuide, porque nem sempre vai ter a prefeita, a mãe é uma gramática, que deu um parque nesse pra comunidade. A comunidade agradece. E, Batatinha, tô seu fã. Beleza, eu também tô seu fã, a maioria do topo, dentro de lá, o de frente, as portões, minha casa. Aqui, metade dessa área aqui é minha família. Eu fiquei sabendo que a prefeita vai fazer uma academia aí também, né? Vai trazer uma academia pra quê? Pra as crianças terem brincando de um lado e as mães e os pais malhando do outro. Pra ficar todo mundo em forma. Que beleza, Maru do Popó. Parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo dentro de portão. Que Deus lhe ilumine, lhe proteja, porque você está dentro, sabe da onde? Brasil, gente, com o nosso amigo, o Zé Bueno. E o sistema é bruto pra qualquer um. E também pra lá, Colégio Vila Nova, hoje em dia, tempo integral. A criança vai entrar às 7h40, só vão sair às 5h da tarde, às 17h. Parabenizar a nossa grande diretora Alda, Zé, e Cris, vice-diretora. Foi um trabalho incrível naquela comunidade, naquele colégio. E a comunidade só tem a agradecer, Batatinha. Eu queria pedir a todos vocês que nós rezarmos com o Pai Nosso, em nome das vítimas do desastre que acontecesse com o Brumadinho. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, ó Vosso reino. Seja preta a Vossa vontade. Passe na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas lhe vai me fumar. Obrigada, gente. O Zé, irmão, um abraço. Fiquem com Deus. Pois é, Zé, nada mais vai dizer a você. Continue em nossa programação. Você aí, o Zé. Valeu, Batata! Batata broca, não é não, Brutinho? Papai, esse cara eu sou fã dele. Batatinha broca, viu? Broca mesmo, de verdade. Valeu, Batata. Sempre trazendo boas notícias de Lauro de Freitas, hein? Ó, o negócio é o seguinte. Bata no seu pai. Bata na sua mãe. Bata na sua avó. Que aí, meu amigo, ninguém... Se você não aprendeu a respeitar pai e mãe em casa, na rua você aprende. De um jeito ou de outro. Não é não, Brutinho? É! Olha, já tá escrito. Escreveu, não leu, o tráfico bateu. Isso foi em Valéria, Salvador, Bahia, Brasil. Bota aí, vá. Vai. Bota a boca, vai. Você quer aguardar? Você já morreu. Pera aí, dê esse depoimento agora os parceiros aí da Catiara, os irmãozinhos aí. Fim, porra. Tá ligado. Fala de bicho. E mais o que? Qual por que você tomou esse palco, hein, meu primo? Você vai bater sua mãe e sua avó de novo, seu viado? Vai, 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 vai. Já viu, né, que o setão tá aí pra consertar essas escuras, esses errozinhos, né? Tá na atividade. Tá na sete. Tá na sete, eu não tá. Então pronto. Vai bater de novo. Vai bater no pai e na mãe. E é seu borracho ali, né? Botaram seu borracho ali, ó. Tô dizendo. Vem cá, rapaz. Antigamente, eu tirava foto assim, né? Não pode mais. Aí eu fazia assim. Também não pode mais. Fazia assim. Também não pode. Assim também. Aí eu resolvi dar tchau. Não pode mais. Agora nem sete pode. Como é que é? Meu irmão, é facção criminosa demais. Daqui a pouco eu não posso nem fazer assim. É facção criminosa demais. Mas daqui a pouco eu vou tirar foto assim, né? Não. Nem legal, mas pode. Tem que ser assim agora. Tirar foto assim. Ou então assim, mão pra trás, né? Aí não. Já vai ser um símbolo. Pelo amor de uma brutinha. Facção criminosa demais, hein? Eu falo, senhor, que eu tô meio que tirar foto. Eu também. Tô de meio que tirar foto. Tem outro vídeo aí? Mais uma? Meu Deus do céu. Esse robô na favela. Olha aí, ó. Massaranduba. Olha aí, ó. O céu lá. O céu lá. Olha aí, vai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, ai, ai. Valeu, vai aqui, ó. Vamosільamente. Aí, meu Pisele, aí. Aí, meu Pisele Pisele você tá hopefully. Meu pai. Olha aí, deu ele. Aí, meu Pisele. Não acredita agora,ivete. Tem que ir pra cima, viu? Já chega pivete primeiro. Não vá aqui mesmo. É bom, é bom. Não sei deDÉ, wilphanna. Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, e aí, e aí, como é que é? É, é amigo, foi roubar na favela, é, eu sou contra isso, inclusive gostaria muito de pedir os direitos humanos, que fosse lá, ou em Massaranduba, né? Direitos humanos, vai lá em Massaranduba, conversar com os meninos lá, que fizeram isso. Vai não, ele não vai não. Direitos humanos, vai lá, conversar com os meninos lá, Massaranduba, vai, eu também não concordo não, vai, vai lá. Ele não vai não. Não vai não? Sabe que o sistema é bruto, né? Pega o Uber! Pega o, direitos humanos, vai lá em Massaranduba, conversar com os meninos lá, vai, mano. Oh, meu Deus, quer que eu vá pro intervalo, meu filho? Quer que eu vá pro intervalo, é? Vai pro intervalo aí, com os meninos bons aí, lá de Massaranduba, que é porque eu volto. Abaixa aí. Epa! Epa! E aí, aprendeu, né? Que isso aconteceu? Sim! E aí E aí E aí E aí E aí